Bom dia a você, que a graça e a paz do Senhor nosso Deus e o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reine em teu coração, em o nome do Pai, do Filho, em o nome de Jesus. Deus, graças a Deus pela misericórdia do Senhor, estamos aqui juntos para agradecermos a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia na tua presença e nos teus caminhos. Eu quero aqui nessa oportunidade, juntamente contigo, consagrar a Deus o nosso dia e a nossa semana, para que o nosso dia e a nossa semana seja um dia e uma semana de vitória, de bênção e de prosperidade, no nome de Jesus. Eu quero aqui nessa oportunidade dizer para você que Deus, Ele conhece todas as suas necessidades. O Senhor, todos os dias, Ele tem contemplado você e sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente o que você necessita. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz assim em Salmo 139, a partir do verso de número 1. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Meus irmãos, lendo esta palavra, eu contemplo aqui a onipresença do Senhor nosso Deus. Deus, eu contemplo aqui a onipotência do Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você que me ouve nessa oportunidade, o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Ele conhece as suas necessidades e sabe exatamente o que você está passando, o que você está enfrentando nesse dia de hoje. Deus, Ele sabe que grande é a sua luta e que você precisa do auxílio e da misericórdia dEle sobre a tua vida. É por isso que Deus me usa nessa oportunidade para dizer para você que Ele tem sim visto a sua aflição, tem sim visto a sua angústia e nesse dia de hoje o Todo-Poderoso, Ele se levanta para poder julgar a sua causa, Ele se levanta para poder te tirar dessa angústia, dessa aflição. Eu quero dizer para você, ainda que os seus olhos não percebam, ainda que você não consiga, aleluia, contemplar, eu quero dizer para você que o Todo-Poderoso, Ele está sim trabalhando o seu milagre. Deus está dizendo aqui que Ele está trabalhando em silêncio. Tem muitas pessoas que estão próximo de você, até mesmo pessoas da sua família que estão achando que você perdeu a guerra, que você perdeu a batalha. Tem muita gente dizendo por aí que você está sendo humilhado e humilhada. Mas eu quero dizer para você que me ouve nessa oportunidade, o de repente de Deus vai chegar na sua vida, o de repente de Deus vai chegar na sua vida e vai te arrancar desse fundo de poço e vai te arrancar desse estado de humilhação, porque Deus tem contemplado a sua dor e Deus sabe que você não aguenta mais e Deus sabe que você precisa de um milagre urgente, que você precisa de um socorro urgente. Deus sabe que você necessita da manifestação da glória dEle sobre a sua vida urgente. Olha, assim como Deus operou na vida de Lázaro, Deus vai operar na sua vida. Isso que você enfrenta hoje, diz o Todo-Poderoso, não é para sua humilhação nem para sua morte. Tudo isso que você enfrenta hoje é para a glória de Deus. Portanto, meu amigo, minha amiga, não desfaleça o seu coração. Continua clamando, porque o seu milagre está muito perto, muito mais perto do que você possa imaginar. Deus, Ele diz para mim nessa hora que Ele escolheu a sua vida para fazer de você um forte campeão nessa terra. Deus, Ele te tira das cinzas e do pó para fazer de você um homem honrado, uma mulher honrada sobre a face dessa terra. Só que olha aqui, meu amigo, minha amiga, existe um segredo para alcançar as bênçãos de Deus na nossa vida. O segredo é honrar ao Senhor com as nossas vidas. O segredo é obedecer a palavra de Deus. O segredo é seguir a paz com todos e a santificação. Nós precisamos santificar a nossa vida a Deus. Precisamos separar a nossa vida inteiramente para Deus, para que eu e você possamos de alguma forma agradar o Senhor com as nossas vidas. Aí, quando eu e você orar, quando eu e você clamar, meus irmãos, Deus vai responder. Deus vai operar, Deus vai agir, Deus vai realizar o extraordinário e tem mais. Deus vai fazer de nós vasos de honra nessa terra para poder semear a sua palavra, para poder resgatar o pobre e o necessitado, para poder levar a semente do amor, a semente da salvação. Eu quero dizer para você que Deus te escolheu para uma missão e essa missão, aleluia, é uma missão especial. Somente você, meu amigo, somente você, minha amiga, pode executar essa missão. É por isso que Deus tem te contemplado hoje. Deus te contempla hoje para te ajudar. Deus te contempla hoje para te socorrer. Deus te contempla hoje, aleluias, para mudar a sua história, para transformar a sua realidade, para virar o seu cativeiro. Deus te sonda e te conhece e sabe que você precisa do socorro dEle e sabe que você está desconsolado, desconsolada, precisando de uma consolação, precisando de um fortalecimento, de um renovo sobre a sua vida. Olha, eu quero dizer para você que me ouve, Deus ama muito a sua vida porque eu sei que Ele está falando contigo agora e Ele está falando com você para te renovar, para te fortalecer, para mostrar para você que Ele é Deus na sua vida, para mostrar para você que verdadeiramente Ele tem te contemplado, tem te sondado e tem, aleluia, conhecido as suas necessidades. Você precisava ouvir essa palavra. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, todas as vezes que Deus olha para a sua mão, Deus Ele contempla a sua vida e contemplando a sua vida, o Todo-Poderoso contempla as suas necessidades. Eu quero dizer para você que me ouve nesse momento de fé, que o inferno e a perdição está diante dos olhos de Deus. Quanto mais, aleluia, o coração dos seus filhos e filhas que busca a Ele, que clama a Ele em espírito e em verdade. Eu tenho aqui uma boa notícia para você nesse dia de hoje. Esta é a semana do teu socorro. Esse é o dia do seu milagre. Algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Você está esperando uma carta. Eu quero dizer para você que a cartinha vai chegar na sua casa, aleluia, anunciando o seu milagre, a sua vitória. Eu quero dizer para você que aquela pessoa que está hospitalizada, nesta semana que se inicia, ela vai receber alta. Ela vai ter uma melhora repentina, porque Deus visita essa pessoa agora. Eu quero dizer para você que Deus vai trabalhar no coração daquele filho rebelde. Deus vai trabalhar no coração daquele filho que vive te dando trabalho e vai fazer dele uma nova criatura em Cristo Jesus. Você vai vencer. Você vai prosperar. Você vai contemplar as bênçãos de Deus, as promessas do Senhor se cumprindo sobre a sua vida, porque você está buscando socorro, porque você está buscando auxílio no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quem busca, aleluia, o socorro em Deus, a presença de Deus, o favor de Deus tem resposta. E quem tem resposta tem um milagre urgente sobre a vida. E aquilo que é impossível se torna possível no nome do Senhor Jesus Cristo para a honra e para a glória de Deus. Eu quero aqui nessa oportunidade, nesse momento de fé desse dia de hoje, deixar para você essa palavra de vida, essa palavra de esperança, essa palavra profética, no nome de Jesus Cristo, certo da vitória, certo do milagre sobre a sua vida, porque fiel é o que prometeu, porque fiel é aquele que falou no meu coração para trazer para você essas palavras, essa mensagem, no nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O por nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te glorificamos. E te agradecemos, meu Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia na tua presença, em teus caminhos. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui, verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. E a sua misericórdia tem sido sobre as nossas vidas. Meu Pai, abençoa o nosso dia. Abençoa a nossa semana, porque, meu Deus, nós estamos aqui dedicando esse dia, essa semana ao Senhor, consagrando e oferecendo a ti, no nome de Jesus, para que a nossa semana, para que o nosso dia venha ser, meu Pai, um dia, uma semana de vitória, de triunfo, de prosperidade, de libertação, de curas e de salvação. Meu Deus, venha nesse dia, venha no decorrer dessa semana, abrir portas e caminhos, visita, meu Pai, a cada um dos seus filhos e filhas, nas suas maiores necessidades, e conceda a todos a vitória, porque, meu Deus, o teu povo, os teus escolhidos, os seus eleitos, tem, meu Pai, depositado a esperança deles no Senhor, e no poder da tua santa e bendita palavra, a qual o Senhor vê elas para cumprir. Meu Deus, que haja salvação para este homem, para esta mulher, que haja salvação para esta casa, para este relacionamento, para este casamento, que haja salvação para o jovem, para o adolescente, para a criança, que haja salvação, curas e libertações para todos aqueles, meu Pai, que clamam ao Senhor em espírito e em verdade. Meu Deus, aonde chega esta oração, aonde, Senhor, for ouvida a voz das nossas palavras, manifesta o teu amor, a tua misericórdia, porque nós estamos aqui buscando o Senhor, certo da vitória e do auxílio que vem da sua parte, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nesse momento de oração, nesse momento de fé, Senhor, eu consagro esse copo com água, essa peça de roupa, e peço-te, ó Deus, cura e liberta no corpo, na alma e no espírito, em um nome do Senhor Jesus. Eu apresento a ti também, meu Deus, a cada uma dessas pessoas da fotografia. Se compadeça, meu Deus, de todos, opera, meu Pai, na vida de todos, uma grande obra de salvação, porque para ti nada é impossível. Meu Deus, seja a tua bênção sobre a vida do drogado, do alcoólatra, do fumante, do presidiário, da presidiária, e opera, meu Deus, na vida de todos, uma grande obra de libertação, total e completa, no corpo, na alma e no espírito. Meu Deus, venha alcançar nesse dia de hoje, venha libertar, venha restaurar, venha se compadecer de cada um de nós, porque, meu Deus, os nossos olhos estão postos em ti. Meu Deus, nos abençoe, nos livra e nos guarde, e cumpra sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida de cada um dos seus filhos e filhas que clamam juntamente comigo nessa oportunidade, a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor e a tua compaixão e piedade, e nos conceda a vitória, a vitória, pelo sangue de Jesus Cristo, ô Nazareno. Meu Deus, nas tuas mãos, eu entrego a ti o nosso dia, a nossa semana, certo da bênção e da vitória que vem da parte do Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, ô Nazareno, cura, liberta, restaura, restitui, faça nova todas as coisas, confirma a tua palavra, qual se houver elas para cumprir. Meu Deus, muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por nos atender, nós te louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo, teu filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre, amém Jesus, e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, eu quero aqui nessa oportunidade, agradecer a cada um de vocês, que orou juntamente comigo, até aqui. que Deus, na sua infinita misericórdia, amor e bondade, venha abençoar o seu dia, a sua semana, concedendo a você e a sua família, um dia de paz, um dia de vitória, uma semana de bênção, de prosperidade, e de salvação, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, bom dia a você, até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé. Paz e graça a você.